E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhoard e hoje estamos aqui com o Infestation Survivor Stories galera Tá, vamos lá continuar com o meu personagem aqui recém-nascido, eu consegui pegar alguns itens aí pelo caminho E eu tô aqui em Baldur's City novamente galera, Baldur's City novamente E eu quero entrar lá e conseguir itens lendários naquela cidade épica galera Eu tô com raiva dessa cidade cara, eu quero chegar lá e conseguir alguns itens porque Cara, eu morri, eu perdi a minha AKM, eu tô sem arma, eu tô sem nada, eu preciso chegar lá galera E vamos vir por aqui, e parece que não tem zombies, só porque eu falei, olha lá na frente tá forrado de zombies Vamos ver se tem alguma coisa aqui, aqui não tem nada, e nossa cara, deixa eu vir pra cá e ficar de boa na minha aqui E vamos tentar ver o que tem nesse carro aqui galera E depois eu vou tentar passar no meio daqueles zombies, não tô nem aí galera, não tô nem aí Eu vou tentar passar, vou sair correndo que nem um maluco E vou passar lá galera, vou passar de qualquer jeito Eu tenho só que recuperar a minha estamina aqui Pra mim poder passar lá, ó, parece que tem um item aqui galera, vamos ver o que que é isso É uma soda Vamos pegar a soda aqui e vamos ver o que tem ali, ó Vamos ver o que tem aqui por baixo dos carros, não tem nada É, tá ficando tenso cara, eu não tenho item nenhum E olha isso cara, olha isso de zombies É muitos zombies, eles estão meio bugados, parece, sei lá Eu vou pegar a minha bandagem na mão aqui E correr feito um maluco Vamos lá, vou chamar a atenção deles aqui assim, ó Ó E vou tentar correr por aqui, ó Ai Que que é isso velho, tem zombie correndo Tem zombie correndo velho, vocês viram aquilo? Eu acho que isso aí foi acrescentado na última atualização que teve galera Isso não é muito interessante, porque a gente vai se ferrar com isso Porque eu acho que ela tá atrás de mim É só uma impressão, não sei Mas eu acho que ela tá, e eu não tenho nenhuma arma cara Que raiva, eu não tenho arma Eu tô ferrado galera, eu tô ferrado nisso aqui Mas vamos lá, vamos correr, 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 correr Deixa eu ver Isso galera, conseguimos nos livrar aqui dos zombies E vamos ver o que tem pra lá Pra lá tem a cidade Pra cá tem mato E é pra cá que a gente vai Deixa eu tirar esse treco da minha mão Agora eu não sei tirar esse negócio da minha mão Tá, eu vou fazer assim, ó É, não sei como faz Vou pôr a água no lugar Isso, beleza Vamos lá, vamos correr aqui E vamos ver o que tem naquele aglomerado de carros ali galera Espero que tenha uma arma Se não eu tô ferrado cara Sem arma aqui Nesse monte de zombies aqui Parece que os zombies agora correm Que que é isso cara, zumbi correndo Isso vai ser tenso demais cara E não tem nada velho Olha isso É um carro militar E não tem item Não tem item nenhum Aqui também não Nossa, é muito azar cara É muito azar Deixa eu ver Não tem nada aqui Nada aqui Não tem nada em lugar nenhum Eu tô Eu tô desesperado Opa, tem um item ali E É munição isso aqui cara Deixa eu ver É munição O que eu vou fazer com munição Eu quero Eu quero arma cara Eu quero arma Eu preciso de uma arma pra me defender Deixa eu ver o que tem pra me jogar fora Pode ser que eu pegue Opa, tem um negócio ali também Deixa eu ver o que que é aquilo É É munição parece também Não sei Deixa eu ver o que tem pra me jogar fora aqui Tem munição Tem munição Eu vou jogar isso aqui fora galera Eu não vou usar isso aqui É drop Beleza Vamos ver o que tem debaixo do carro aqui Quero ver o que que é isso Vamos lá É munição Também Ah, vamos levar Caso eu precise né Deixa eu ver se o volume Tá muito alto galera Não sei como que tá o som aí Eu vou dar uma abaixadinha No volume Abaixadinha aqui na voz Beleza Vamos lá então E tem muitos carros aqui ó Pode ser que eu encontre itens ainda Não sei Não sei Não vou ficar desesperado ainda Por itens Pode ser que eu encontre Alguma coisa boa Espero eu E olha que cenário louco Cara Olha isso É carros destruídos E pontes Caindo Tá muito legal o cenário do game E parece que não tem nada nesse carro também É Eu não tô vendo nada Vamos dar uma pequena corrida até ali E vamos pular aqui E vamos ver se tem algum item aqui nesse carro Que caiu aqui Quase caiu da ponte né E parece que não tem nada também Pelo nosso azar Não tem nada cara Eu sou muito azarado Galera Tá tenso isso aqui Eu tô muito azarado Vamos ver ali naquela van Opa No caminhão cara Caminhão Caminhão sempre tem Não Nem no caminhão eu encontrei item Vamos ver aqui Não Embaixo do caminhão também não Nossa aqui nessa ponta Eu tô tendo umas travadinhas aí O game teve uma atualização Cara Eu senti que ficou mais pesado o game Eu senti Não sei Não sei de vocês Eu sei que o meu HD tá zoado Então pode ser isso Mas eu senti que o game tá Bem mais pesado galera Quando eu começo a gravar Ele fica meio zoado Ó não tem nada em lugar nenhum cara Tô ficando desesperado já Como que eu vou entrar em Baldor City Sem arma Falem pra mim Como que eu faço isso Eu não sei Eu vou morrer Os homens vão comer o meu cérebro Olha isso Um carro de polícia Não tem um revólver pra mim Uma faca pelo menos Que droga Tá Aquilo ali eu já vi né Vamos ver aqui no caminhão Vamos ver a situação Aqui em cima né galera Nossa Nossa cara É a situação não é das boas não galera Eu vou ver se eu encontro algum Alguma coisa por aqui Se eu não encontrar eu vou ter que correr cara Vou usar as pernas E correr Dizer pernas pra que te quero E vamos lá Correndo no meio dos zombies aqui galera Até chegar em algum lugar seguro Olha isso cara Como que eu vou passar por aqui sem arma Não tem jeito Não tem jeito Será que não tem como eu pular aqui não Um jeito de eu sair por aqui Pelo cantinho Sei lá É acho que não É galera Eu vou ter que Vou ter que Ó tem um zombie ali já Eu vou correr galera Vou correr Vou correr Vai Vai filho Corre Corre como você nunca correu antes Corre muito Esses zombies aqui vão todos levantar galera Ó já tá vindo outro ali pra cima de mim E olha aquela ali correndo galera Olha aquela ali correndo Agora tem zombies que correm cara Isso não é legal cara Isso não é legal Isso não é legal Ainda não consegui Vamos dar uma andada aqui né Nossa tá tendo uma queda de fps chata aqui cara E ó tem zombies aqui E vamos correr galera Eu vou tacar a perna Corre Corre como nunca filho Corre no meio dos zombies Nossa galera Agora ferrou tudo Agora ferrou tudo galera Eu vou tentar subir em cima dos carros ali ó Não sei se eu vou ter sucesso com isso Mas vai ser uma tentativa Pra dar uma descansada aqui Ah vamos correr cara Vou pular aqui e correr E corre 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 filho Corre Nossa acabou minha estamina velho Acabou a minha estamina Eu tô vendo uma escada ali na frente Mas não sei se eu consigo subir Tô vendo uma casa ali Tô vendo zombies lá embaixo E parece que eles pararam de me seguir galera Isso é bom Vamos seguir por aqui E vamos ver se a gente acha algum item Ali naqueles carros ali galera Bom aqui tá de boa Não tem zombies Pelo menos isso Pelo menos dá um descanso pra mim né Que tá cruel cara Tá cruel isso aqui Sem arma em Baldur's City galera No último episódio eu tentei fazer isso E não deu muito certo galera Espero que eu encontre alguma coisa boa aqui Vamos ver Tem um carro de polícia aqui Não tem arma nenhuma Vamos ver pra cá E parece que não tem zombies Pra cá também não tem zombies Vamos vir aqui galera Tranquilo Tem alguns carros ali na frente E tem zombie ali ó Que vai levantar Não Não corre seu burro Nossa tem outro aqui Eu vou tentar passar abaixado galera Ó Vocês tão vendo esses corpos aqui no chão São zombies galera Se eles levantarem Se eles levantarem Se eles levantarem aí Eu tô ferrado galera Bem bonito essa água aqui na Na cidade né galera Bem louco isso aqui Nossa tem um zombie ali ó É se eu passar abaixado Eles não percebem a minha presença Deixa eu ver aqui no carro Se tem alguma coisa Parece que não tem nada Ui tem um zombie aqui Nossa andar Ai meu Deus Quase que eu piso em cima dele Santa tartaruga Vamos vir pra cá então galera É chato esse negócio De andar na água cara Esses zombies ficam mergulhados Nossa São corpos e mais corpos Para todos os lados galera Eu não sei o que eu faço aqui Se essa merda Levantar velho Eu vou ter que correr E vai levantar todos Vamos ver no busão galera Se tem alguma coisa Dentro do busão Espero que tenha Se não eu tô encrencado E olha esse cenário Olha esse cenário Que da hora Vamos entrar aqui Não dá pra entrar no busão Não sei Deixa eu dar uma levantadinha aqui Ali na frente Eu acho que dá pra entrar no busão Eu vou entrar dentro do busão E ver se tem alguma coisa galera Porque aqui Tá trash velho Tem muitos Corpos Acho que não dá pra entrar no busão não É não dá galera Bom pessoal Mas é isso Eu vou ficando por aqui Com esse episódio aí De Infestation Survivor Stories Espero que vocês tenham gostado E se gostaram galera Deixa o seu gostei Se gostaram Muito favoritem Pra ajudar na divulgação do canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra receber atualizações De novos vídeos Muito obrigado Pela sua atenção Eu deixo aí um enorme abraço Fiquem em paz Fui Fiquem em paz 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 Fiquem em paz